Estamos aqui com o João Suete, no Challenger de Santos. João, como é que está aí o atleta? Pleasure. Está ótimo, está ótimo. Ontem teve uma vitória muito legal. Jogou um ótimo nível de tênis contra um Cuevas, obviamente, voltando de um longo tempo sem jogar torneios. Mas, mesmo assim, é sempre um adversário duro, muito experiente. E fico muito contente. Ele está crescendo, está evoluindo, passo a passo. E seguimos em frente com paciência, com tranquilidade. E, mais para frente, um pouco, tenho certeza que ele vai atingir o nível que a gente quer. O Cleasure é um atleta promissora e há muito tempo a gente tem acompanhado. Essa transição do garotão para o tenista responsável, cada um tem o seu tempo, né? Em que passo está ele nesse nível agora, jogando, como você colocou, bem? É, essa fase, né? Essa fase da transição é realmente um pouco mais complicada, em função de muitas coisas, né? Dentro da parte do tenista, tem muitas coisas que precisa se desenvolver. Uma vez que o juvenil para o profissional tem uma diferença muito grande, sempre. Tem a outra parte, que é essa que tu citaste, que é muito importante também, que é a parte pessoal, que é a parte do desenvolvimento do próprio jogador como pessoa, como indivíduo. Suas convicções, todas as coisas. E ele está num processo muito interessante, ele é um garoto muito inteligente, trabalha muito duro, né? E dentro, obviamente, do que se pode esperar de um garoto que recebeu 20 anos, ele está crescendo bastante, está evoluindo, já tem um senso profissional muito interessante, já tem, o que é muito importante também. E é como eu falei antes, é um processo que a gente precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade, ele precisa ter tranquilidade para fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, cabe a nossa parte justamente ficar ali o tempo inteiro por perto e orientar na hora que for necessário, deixar ele crescer por si só quando também puder. É uma coisa muito importante que a gente precisa saber fazer, né? Não querer influenciar o tempo inteiro quando não é necessário, tem que deixar ele dar os passos sozinho, isso é fundamental. E ele está indo muito bem, estou muito contente até com o que está acontecendo, está crescendo muito no nível como jogador nesses últimos meses, principalmente no último meio ano, da metade do ano passado até agora, ele deu um passo importante, cresceu bastante, está se consolidando no nível mais alto já. Então, está indo muito legal, passo a passo, mas sempre numa crescente. Perfeito. Bom saber, porque o Clésio é um garoto que a gente conhece desde os 14, e a gente agradece aí que o Tênis sempre dá essas surpresas, já não é mais uma surpresa, mas que está evoluindo nesse nível que você colocou aí. Impossível falar contigo sem tocar no assunto Copa Davis. Pegamos uma pedreira, que é a Alemanha, fora. O que você já está pensando para esse confronto? Pedreira, é verdade. Mas nesse nível que a gente está, com a ambição que nós temos de permanecer no grupo mundial, não tem nenhuma tarefa fácil, não tem nenhum confronto fácil. A Alemanha, fora, é realmente um confronto muito duro, muito complicado. A Alemanha tem vários bons jogadores, tem dois ou três ótimos jogadores, Cole Schreiber, Maier, o próprio Tommy Haas, agora que voltou a jogar um nível altíssimo de tênis. E eu sempre digo que a nossa torcida, a nossa vontade maior, realmente o que pode fazer diferença bastante para a gente é poder jogar em casa. Essa é a grande torcida que a gente tem, os adversários escolher é complicado, porque quase raramente pode se pegar um pouco mais acessível nesse nível. Todos eles são ótimos, outros eles são muito fortes. E infelizmente, mais uma vez, não tivemos a sorte de poder jogar em casa. Então, como não tivemos contra a Rússia fora, como não tivemos contra os Estados Unidos fora, vem acontecendo meio seguido isso. Mas o importante é que a nossa equipe já compreendeu, já sabe muito bem como enfrentar esse tipo de situação. Aquele confronto contra a Rússia lá, qual não ganhamos, mas foi muito importante, foi um marco importante para a nossa equipe crescer em confiança, em força, em união. Então, eu acho que a gente aprendeu nesses dias que antecedem o confronto, esses seis, sete dias onde nos reunimos para treinar e trabalhar, uma semana especificamente direcionada para o confronto, a potencializar tudo isso da melhor maneira possível, onde todo mundo entra focado, firme e com um objetivo muito claro, que é realmente ganha, vencer. Sabemos, às vezes, as dificuldades, respeitamos tudo isso. O Brasil tem uma equipe forte, mas sabemos que tem outras equipes muito fortes também, e muitas delas, às vezes, até mais fortes que a nossa, de uma forma geral. Mas nós precisamos sempre de três pontos para ganhar o confronto, e é isso que a gente está tentando preparar. Independente de onde venham os três pontos, é o que a gente precisa. Obviamente que também não é só dentro dessa semana de trabalho que as coisas são feitas. Os jogadores têm uma responsabilidade, um empenho, uma dedicação, uma doação muito grande em relação à Copa Davis. Então, já nos seus calendários, quando o confronto se aproxima, todo mundo já começa a olhar com mais carinho essa própria preparação, se adequa ao piso, já joga um calendário mais, né, num piso semelhante, já começa a trabalhar visando um pouco também o confronto da Copa Davis, não só os seus torneios. E é muito legal ver esse comprometimento que os nossos jogadores têm em relação à Copa Davis. Perfeito. É logo após o S-Open, né? Logo após o S-Open. O que, teoricamente, talvez eles escolham um piso rápido. Mas você colocou que pode ser até grama, né? É, eles têm... os jogadores deles jogam muito bem nesse tipo de piso, né? O Flutmeier, o Cole Schreiber, o Tommy Haas, todos eles jogam legal em quadra de grama. São bons jogadores em quadra de grama. Apesar de que eu acho mais complicado, né, eles escolherem esse piso. Eu acho, né, se eu puder dar uma... Minha opinião é que vão escolher uma quadra dura, talvez coberta, eu acho, né, para deixar o jogo um pouco mais rápido, onde eles têm uma, digamos assim, uma adaptação, uma facilidade maior, um hábito maior de jogar em quadras rápidas, cobertas, do que o Brasil. Mas é difícil dizer isso, porque os últimos quatro confrontos que eles jogaram foi no Saibur, inclusive enfrentaram a Argentina no Saibur, uma coisa muito estranha. Apesar de que Del Potro e Nauvaldian e Mônaco em quadra rápida jogam extremamente bem também, talvez. Não tem muita diferença uma coisa para a outra, mas eu não acredito que eles vão jogar na quadra que o nosso número um, que é no caso o Tomás, joga melhor, onde ele tem os seus melhores resultados, onde ele se adapta melhor, se sente melhor. Enfim, é uma coisa difícil, né, a dificuldade de jogar fora de casa é essa, tem que ficar na expectativa do que vem de lá, da escolha deles, e no momento que a gente souber essas informações, a gente começa a ir mais objetivamente a poder começar a preparação. Perfeito. Parabéns pelo Clesar aí, o desenvolvimento, Copa Davis, estamos todos torcendo. E que o tênis continue evoluindo aí, ok? Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Valeu. Até.